Olá, no NBR entrevista de hoje vamos falar sobre o SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. Este ano serão oferecidas mais de 291 mil vagas, 20% a mais em relação ao número disponibilizado em 2013. Aqui no estúdio recebemos Marcelo Férez, diretor das Redes de Educação Profissional do Ministério da Educação. Olá Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Olá, eu que agradeço pela oportunidade de estarmos falando sobre a educação profissional no Brasil. Bom, então vamos começar explicando, né, como é que funciona o SISUTEC. O SISUTEC é um programa que permite que jovens brasileiros possam fazer cursos técnicos. São muitas as oportunidades de cursos que esses jovens podem escolher. E qualquer jovem pode fazer inscrição no sistema ou não? Como se trata de um processo seletivo nacional, a referência é justamente o jovem já ter feito o Enem. Então ele precisa já ter concluído o ensino médio e ter feito o Enem em 2013. Esse é o passaporte para ele poder se inscrever no SISUTEC. E essa inscrição tem algum custo? É completamente gratuita, ele basta acessar o site do próprio SISUTEC. Bom, e essas vagas são oferecidas o quê? Por instituições públicas e privadas? Sim, nós temos uma gama de instituições que oferecem esses cursos. Nós temos instituições públicas como escolas vinculadas a universidades federais. Temos também institutos federais. Temos escolas técnicas estaduais que oferecem o curso. E uma novidade, que é algo mais recente, que também é a participação das instituições de ensino superior. Universidades, que são universidades privadas, além das próprias escolas técnicas que atuam com cursos técnicos em todo o país. E esses cursos são gratuitos? Todos os cursos são gratuitos. O aluno precisa apenas participar do processo seletivo e, sendo aprovado, já inicia imediatamente as suas aulas. Agora, quais são os cursos profissionalizantes oferecidos? O MEC tem uma definição de um amplo conjunto de cursos. No momento, nós temos cerca de 180 cursos que são possíveis de escolha para os alunos. É claro que nem todos os cursos têm oferta em todos os estados da federação. Mas são vários os cursos. Eu posso exemplificar, por exemplo, cursos na área de segurança do trabalho, na área de saúde, como enfermagem, radiologia. Também na área de tecnologia, que é o caso de computação, informática, rede de computadores. Enfim, são muitos os cursos que, de fato, é bom que o jovem e o interessado no SESUTEC procure saber as opções que existem no seu município. E existe algum curso que é mais procurado? Vocês têm esse levantamento? Vocês fazem esse acompanhamento? É, considerando o que nós tivemos realizado em 2013, muitos cursos tiveram uma procura maior do que a outra. Eu posso exemplificar, como o caso da própria segurança no trabalho, a área de informática, por trazer muita inovação, também acaba sendo um atrativo grande. A área de saúde é muito ampla também, cursos como técnico em enfermagem, como eu mencionei anteriormente. Enfim, são muitos os cursos. E é importante também que aquele que está interessado, ele se inscreva naquele curso que melhor se relaciona com a sua própria aptidão. E esses cursos duram, em média, quanto tempo, Marcelo? Por se tratar de cursos técnicos, são cursos que têm duração média de um ano e meio a dois anos. Não pode ser considerado um tempo longo, principalmente porque é uma perspectiva de formação para o mundo do trabalho. Então, é uma formação para que ele já tenha condições de obter o seu primeiro emprego. Quem já participou, já foi selecionado no SISUTEC, pode ser selecionado de novo? Pode se inscrever novamente? Sim. A rigor, nós temos um programa de seleção que acontece anualmente. Nós tivemos o primeiro, a primeira edição se deu no ano passado. Com esse processo agora, mesmo aqueles que tentaram e não obtiveram êxito em função do seu resultado no Enem, ou mesmo porque não tiveram condição de iniciar o curso, também podem tentar nesse momento, desde que tenham concluído o seu ensino médio e tenham feito o exame do ensino nacional, que é o exame do Enem 2013. Agora, por exemplo, quem está no programa Universidade para Todos, pode também participar do SISUTEC ou não? Normalmente, o que nós temos como referência é que uma única matrícula deve ser gratuita, financiada pelo governo federal. Então, se o estudante já tem uma outra matrícula financiada, ele certamente não tem a prioridade para dar chance para outros estudantes. E como é que é? Nos mesmos moldes do Enem, por exemplo, você tem uma lista de espera, você tem uma primeira opção, uma segunda opção? Como é que é isso? O processo se dá de forma muito similar a outros processos de seleção nacional que nós temos. Então, no caso do SISUTEC, o estudante, num primeiro momento, ele faz a sua inscrição e pode selecionar duas opções de curso. Então, ele pode verificar qual a instituição, qual o curso e, dessa maneira, ele tem condição de verificar o que lhe é mais interessante. Dia após dia, durante o processo de inscrição, ele verifica como estão as notas dos demais estudantes que também estão buscando as mesmas vagas que ele. E, eventualmente, ele pode, inclusive, alterar a sua opção de curso durante o período em que a inscrição está aberta. Feito o processo de inscrição, ele terá o resultado. A etapa, então, é encerrada com a matrícula dos alunos durante essa etapa de primeira chamada. Eventualmente, podem haver estudantes que não confirmem a sua matrícula. E, se isso ocorrer, essas vagas não confirmadas, elas se tornam disponíveis para a segunda etapa, que é o momento em que o estudante pode entrar com a sua segunda opção. Importante lembrar que isso vale para o Brasil inteiro, né? Um estudante, por exemplo, do Distrito Federal pode estudar no Rio de Janeiro? Sim, essa é uma novidade para a educação profissional, para os cursos técnicos, que é justamente a possibilidade do estudante poder escolher onde lhe é mais conveniente, com uma oferta que é muito significativa. Nós estamos falando de quase 300 mil vagas, então é possível que esse jovem tenha opções diversificadas, inclusive que sejam mais distantes do seu município. Bom, você já disse que o programa é recente, né? Mas dá para fazer um balanço? Por exemplo, este ano são 20% a mais de vagas em relação ao ano passado, né? Já dá para fazer um balanço do programa? Eu diria que, nesse momento, nós entendemos que o SISUTEC, ele está relacionado diretamente a um programa mais amplo, né? Que é o PRONATEC. E o PRONATEC, ele envolve um conjunto de ações. Então, o SISUTEC, ele mostra exatamente para onde que nós deveríamos estar caminhando em termos de educação técnica, em termos de formação técnica no Brasil. Isso acontece em tantos outros países, mas historicamente no Brasil é muito tímida ainda a formação técnica. E nós precisamos, num mundo que está cada vez mais tecnológico, nós precisamos também ter condições de apresentar aos nossos jovens uma boa formação desse mundo tecnológico. Então, o SISUTEC é essa resposta, né? Para que a gente tenha mais formação em menor tempo e, com isso, ter os nossos jovens bem preparados para o mercado de trabalho. Então, o nosso balanço se resume, no momento, em um interesse muito grande da sociedade. E, naturalmente, aqueles estudantes que iniciaram seus cursos continuam fazendo, sobretudo aqueles que iniciaram na edição anterior, continuam fazendo. E alguns já conseguem perspectivas ocupacionais, que é o grande objetivo. Isso que eu ia te perguntar, né? O estudante que passa, né, pelo ensino profissionalizante, ele tem mais chances, né, de conseguir emprego, né, conseguir uma vaga no mercado de trabalho, do que aquele que não tem o ensino profissionalizante, ou seja, optou pelo ensino médio tradicional. É, os dados mostram que há hoje, sim, uma demanda cada vez mais crescente, seja em termos de valor do salário, seja em termos de vagas. É preciso uma boa qualificação. O curso técnico é uma alternativa hoje para o país, para que o jovem que terminou o seu ensino médio, a rigor, até aquele que está fazendo o ensino médio, também pode buscar oportunidade nesse sentido. Mas o nosso foco do SISUTEC é para quem já terminou o ensino médio. Se trata de uma grande oportunidade profissional, porque o curso é prático. Além de aprender os conceitos, além de ter uma base de formação, ele também vai desenvolver habilidades que vão permitir que ele consiga ingressar, por exemplo, no mundo do trabalho, numa empresa já com alguma experiência. E isso acaba atraindo muitos dos nossos jovens que estão em busca de oportunidades. E há muita demanda no mercado, quer dizer, falta essa qualificação profissional em determinadas áreas? Seguramente faltam técnicos em nosso país. Nós temos hoje cerca de 7 milhões de estudantes no ensino superior. E a formação técnica, ela tem em torno de 1 milhão e meio. Então nós temos urgência em formar muito mais técnicos e formar com qualidade, sobretudo. Então as empresas demandam, precisam, e nós temos a obrigação de prover bons técnicos para alcançar oportunidades profissionais, para fazer com que o país continue se desenvolvendo. Se a gente for olhar o Brasil como um todo, existe uma região que é mais carente do ensino profissionalizante? Enfim, que carece mais desses profissionais? Como os números da educação profissional ainda precisam melhorar muito, eu diria que praticamente em todos os locais do país nós temos uma formação que não é suficiente. O SISUTEC é exatamente essa resposta. Ampliarmos com qualidade, permitimos a participação das instituições públicas, das instituições privadas, de universidades privadas, ofertando cursos técnicos, é uma maneira de nós acelerarmos sem botar em risco a qualidade dessa formação. Porque no caso específico das universidades e instituições de ensino superior, elas só podem ofertar cursos técnicos se tiverem cursos superiores bem avaliados pelo MEC. Então isso nos dá uma segurança de que os alunos do curso técnico vão ter também a mesma condição em termos de laboratório, o mesmo espaço e os mesmos professores que atuam no nível superior. O que já acontece com os nossos institutos federais, onde os professores que atuam na formação técnica são os mesmos que atuam na graduação e mesmo na pós-graduação. Então isso fortalece a nossa educação profissional em termos qualitativos. Então mexe também com os professores, com o corpo docente, né? Seguramente, né? Que é um corpo docente que requer um nível de especialização muito grande, um processo de atualização permanente. Então esse é um novo desafio que nós temos, porque ampliar, e sobretudo essa juventude que está cada vez mais crescendo em meio e imersa a uma tecnologia que muda constantemente, requer do próprio papel docente uma preparação permanente. Tanto pelo aspecto da motivação, quanto também da sua própria formação. Para que ele tenha no próprio estudante uma condição de uma parceria no aprendizado. Não dá para dizer apenas que o professor é o antigo mestre, aquele que sabe tudo, principalmente no mundo mais tecnológico. Muitas das vezes a novidade chega pelo aluno. Bom, se a gente for comparar o Brasil a outros países, né? Como é que é a nossa situação em relação ao ensino técnico e profissionalizante? No que diz respeito à educação profissional, nós, eu diria que nós estamos dando os primeiros passos para, de fato, conseguimos consolidar uma política séria de formação profissional. Nós já tivemos esforços no passado, esses esforços vêm se somando ao que nós estamos fazendo na atualidade, mas com o Pronatec, com o Sisutec, que garante a oferta mais ampliada de formação técnica, a expansão dos institutos federais, evidencia uma aceleração na direção correta do Brasil. Comparando com países desenvolvidos, com países da Europa, a gente observa que os nossos números em termos de formação ainda são acanhados, principalmente porque a indústria hoje, o setor de serviço, assim como o comércio, precisa de um técnico mais bem formado. Então, nós estamos na direção certa, porém, partimos relativamente tarde, comparado a outros países. Mas nada impede que com a nossa juventude agora a gente consiga ampliar e oferecendo cursos de qualidade, fazer com que a gente consiga alcançar as nossas metas, que são de valorizar e fortalecer cada vez mais a economia nacional. Marcelo, o estudante que faz a opção pelo ensino profissionalizante, ele tem mais chance no mercado de trabalho? Seguramente tem mais chance. Nós temos hoje, a própria indústria apresenta muitos dados que mostram que a necessidade de técnicos bem formados no país, aumentam as chances não só de emprego, mas também de melhores salários. Então, isso a gente tem identificado e é por isso que essa política de ampliação da educação profissional tem avançado tão fortemente. Bom, quais são as metas do governo federal para essa área? A educação profissional, ela vem hoje funcionando por meio de um programa de bastante envergadura, que é o Pronatec. As metas globais do Pronatec, do período de 2011 a 2014, são de 8 milhões de matrículas. Até o presente momento, nós já alcançamos 6 milhões de estudantes que se beneficiaram do Pronatec por meio de cursos técnicos e também de cursos de formação inicial e continuada, ou cursos de qualificação profissional. Então, nós sabemos que esse processo de expansão faz com que os jovens tenham mais oportunidades, assim como os trabalhadores, de se qualificar e, consequentemente, obter melhores oportunidades de emprego. Bom, vamos falar agora do prazo de inscrições do SISUTEC. Terminam quando? As inscrições estão abertas até a próxima sexta-feira, dia 21, às 23h59, enquanto estivermos na sexta-feira. E nós recomendamos fortemente que aqueles que estejam acompanhando esse programa, que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre as ofertas de cursos técnicos no país, cursos esses que são gratuitos, acesse o site do SISUTEC, SISUTEC.mec.gov.br e faça a sua inscrição. É necessário que se tenha concluído o ensino médio e, principalmente, que já tenha feito o ENEM 2013, sobretudo nesta fase. E o resultado sai quando? O resultado será já divulgado de imediato, né? Na próxima terça-feira nós teremos o resultado para aqueles que tiveram esse inscrito na primeira chamada. Tá certo, Marcelo. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Nós que agradecemos pela oportunidade de estar divulgando um pouco a realidade da educação profissional, conforme nós temos aí no SISUTEC. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, na página do SISUTEC. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.